Fala, Arki! Tudo 100% com você! No conteúdo de hoje, a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Grana, mais especificamente, né, otimização de recursos financeiros no seu projeto. Bacana? Então, bora pro conteúdo! Arki, se você ainda não me conhece, se você é novo por aqui, fica o convite pra você se inscrever no nosso canal, clicando no botãozinho aqui embaixo, né, e ativando o sininho de notificações, caso você esteja acompanhando a gente pelo YouTube, ou siga a gente, né, pelo podcast, se você estiver acompanhando a gente via podcast, ou então nos mais diversos canais, estamos no Instagram, estamos também no LinkedIn, né, então fica aí o convite pra você seguir a gente, porque nós lançamos conteúdos como este com uma grande frequência. E olha, se você quer realmente virar Arki Expert, segue a gente, acompanha a gente, porque aqui é o lugar onde você vai turbinar a sua carreira, legal? Então vamos lá, vamos começar falando sobre otimização de custos. Olha, Arki, é importantíssimo que você entenda que quando a gente está falando de custos, a gente pode otimizar ele para curto, tá, médio ou longo prazo, beleza? Não tem jeito de você ganhar em todas as situações, ou você ganha, né, a curto prazo, ou a médio ou a longo prazo. Em cada uma dessas situações, em cada um desses cenários, você tem prós e contras, vamos dizer assim, sempre existem prós e contras. Então é impossível que você tenha todos os benefícios do curto, do médio, do longo prazo, quando a gente está falando aí de grana, tá, de dinheiro. Então é muito comum, né, quando a gente cai aqui para otimização de recursos a curto prazo, né, de colocarmos ou uma equipe de menor senoridade, né, pessoas de menor senoridade, menos técnicos especialistas no projeto, né, e mais generalistas, aquelas pessoas que são, que rodam mais no mercado, né, que têm experiências com várias tecnologias, com várias, né, várias coisas. Então é muito comum você trazer esse tipo de profissional para o projeto, né. Ou então trabalhar com tecnologias, né, com pouca codificação ou nenhuma codificação, né. Ou então em casos de MVPs, né, onde você de repente já puxa algumas pessoas do time interno mesmo, puxa uma ou outra pessoa ali, ou de uma consultoria e de outra ali, pega alguns profissionais, né, Tipicamente os de menor custo possível, né, coloca dentro do projeto e entrega o mais rápido possível, né. Aí a gente tem uma otimização de curto prazo, tá. Então eu coloco poucos recursos financeiros, né, logo na nascente do projeto e entrego ele, né, o mais rápido possível. Isso faz com que eu gaste pouco no começo. E qual é o problema disso? É que com o passar do tempo aqui, né, o tempo aqui é inimigo desse tipo de solução, tá. Isso aqui vai ficando mais caro, beleza. Vai custando mais dinheiro aqui à medida que o tempo vai passando. Por que vai custando mais dinheiro à medida que o tempo vai passando? Porque tipicamente eu fiz usando menos, né, práticas de engenharia de software, talvez eu tenha envolvido muito pouco o meu arquiteto, né, ou talvez eu não tenha envolvido o arquiteto no projeto, né. Então isso vai fazer, eu tenho, né, menos especialistas de front, etc. Isso vai fazer com que eu tenha um custo, né, menor. E provavelmente eu vou entregar aí mais rápido. Nem sempre isso é uma verdade absoluta, tá. Mas tipicamente com poucas práticas, com pouco preciosismo, né, com poucos especialistas ali pensando em detalhes, por exemplo, de banco de dados, fazer um modelo de dados legal, bacana, sob medida, normalizado, né. Pensando no teorema CAP pra relacional ou não relacional, ou cash, né. Se a gente não tem todo esse trabalho sendo feito, teoricamente a gente entrega mais rápido, né. Você vai colocando ali experiência do time com projetos passados ou da vida dele mesmo, né, profissional, pregressa ali. Ele traz essa consciência, essa inteligência, né, da vivência dele no mercado e programa, né, o mais rápido possível. Isso não necessariamente é o melhor pro projeto, né. Falando de qualidade, falando de, né, de melhores práticas e tudo mais. Não necessariamente, tá. Tem uma otimização aí a ser avaliada. Então, neste caso, quando a gente tá falando de custos, tá, a gente tem esses contras que nós colocamos aqui, se for seguida esta estratégia, beleza. Agora, quando nós otimizamos a médio prazo, né, o que eu tô querendo dizer a médio prazo? Vai depender, né, de empresa pra empresa, a médio prazo normalmente são 3 anos, 4 anos, né, e longo prazo é acima de 5 anos, né, curto prazo 1, 2 anos. Cada empresa tem ali a sua medida de curto, médio e longo prazo, tá. Mas colocando mais ou menos nessa média, né, dá pra você imaginar o seguinte, a médio prazo, né, que tipo de solução atende uma otimização de custos a médio prazo? Quando a gente tá falando especificamente de licenciamento, tá, de contratar isso aqui como serviço, tá, ou comprar mesmo soluções, tá, soluções de plateleira ali. Então, isso aqui, né, você acaba tendo uma otimização de custo a médio prazo. Por quê? Vai custar um pouquinho mais também logo no começo, lógico, você tem a contratação e tudo mais, mas ele vai ter um custo, né, que é otimizável a médio prazo. Você consegue prever ali, né, quanto você vai gastar mais ou menos, né, e não dá pra prever, né, porque que não é a longo prazo essa estratégia. Porque o preço pode variar, talvez você ter contratado em dólar, talvez a empresa seja vendida, talvez o produto seja descontinuado, talvez o produto seja migrado e você ter que comprar uma outra versão, né, e aí tem outro up mais pra frente, né, talvez nos tenha mais profissionais no futuro, e aí vai custar mais caro pra você manter as pessoas, né, o conhecimento, a passagem de bastão, talvez fique mais cara. Então, é incerto o futuro, né, desse caminho de você contratar como serviço. mesmo quando você contrata de uma gigante, né, o que acaba acontecendo é que às vezes, né, a longo prazo é descontinuado um produto, perde suporte, aí você tem que migrar de um pro outro. Então essas dores, né, elas existem quando a gente tá falando de longo prazo, né, e a otimização nesse caso é pra médio prazo, beleza? Então, eu quero economizar grana na metade do caminho meu, né, nem lá na frente, nem agora. Quero economizar grana, né, quero ter uma otimização financeira, um controle financeiro maior, né, a médio prazo. Gasto um pouquinho mais no começo, né, e eu vou ter uma frequência, teoricamente, de gastos, né, mensais. Lógico, também precisa ser feito um trabalho de entender o quanto vai ser cobrado, né, com o passar do tempo, né, a evolução, uma projeção ali, de repente, de moeda estrangeira, ser comprado em dólar, em euro, né, precisa ser avaliado tudo isso pra você ter aí um controle, né, do que vai acontecer aí a médio prazo. Risco sempre existe, tá? Vários riscos, na verdade, né, não só pra qualquer estratégia, sempre existirão riscos, tá? E aí, cabe ao arquiteto também ajudar, né, os stakeholders a mitigar esses riscos, tá? Resolver esses riscos, ter planos pra resolver os riscos. Muito bem, e por fim, nós temos a otimização a longo prazo, tá? Aqui, nós temos um pensamento de mais manutenabilidade, tá? Então aqui a gente vai pensar em ótimas práticas de desenvolvimento, a gente vai pensar em trazer testes unitários, aplicação de, né, conceitos como arquitetura hexagonal, DDD, as melhores práticas possíveis aí de engenharia de software, né? Então, começa a se pensar mais na qualidade do que está sendo construído, pensando, de repente, né, em atender todos os pontos, e aí é legal ter papéis especialistas dentro do projeto. Você vai ter um arquiteto, talvez até mais de um, né, fazendo todo o link da estratégia do negócio com a solução técnica, né? Você vai ter papéis ali do tipo pessoas, né, de segurança, pessoas de experiência com usuário, né? Você vai fazer aplicações especialistas ali para cada tipo de device, de repente para o Android, para o iOS. Então, assim, quanto mais especialista, né, quanto mais detalhista for ali a solução, né, mais pensada em qualidade ela for, né, menor vai ser o seu custo a longo prazo, tá? Por quê? Porque você tem manutenabilidade, né, levada a sério no seu projeto, e aí talvez, imagina o seguinte, né, a gente até fez um conteúdo, que eu vou deixar aqui na descrição para você assistir depois, no card também, falando sobre, né, quando a gente não tem uma arquitetura bem feita, o que acontece, né, os problemas que a gente tem. Esse é um deles, né, o stakeholder ali, de repente, que está colocando dinheiro, né, para bombar a plataforma, para ter mais usuários, talvez ele tenha incertezas se a aplicação vai suportar ou não. E se o trabalho foi bem feitinho, né, de arquitetura, casado com essa otimização de custos, né, correta, pensando a longo prazo, então, provavelmente, todo mundo vai ter a resposta na ponta da língua, de como escalar, né, do que a aplicação suporta, né, a nível de segurança e tudo mais. Então, é uma solução mais elaborada, né, no começo, gasta-se mais no começo, né, um potencial intelectual maior, tem-se um prazo maior de desenvolvimento, para a equipe técnica pensar mais, e aí, consequentemente, você tem mais qualidade. É uma otimização a longo prazo, né, a curtíssimo prazo vai custar caro, né, a médio prazo ainda vai ter um certo custo, mas esse custo, ou ele vai diminuir com o passar do tempo, né, ou então, que naturalmente vai tendo mais complexidade no código, vai aumentando, né, mas com microcomponentização isso muda um pouquinho, mas ou você vai mantendo isso e vai caindo, né, à medida que você vai tendo menos pessoas para manter o produto, para evoluir, né, as evoluções começam a ser menores, é mais bug, fix e coisas assim, você tende a ter uma economia maior a longo prazo, menos dores de cabeça, né, com usuários reclamando, menos preocupações de escala, menos preocupações de segurança, e por aí vai. Então, é, esse tipo de otimização vale a pena, logicamente, para quem pensa no futuro, para quem está pensando num produto de longo prazo. Não vai valer a pena, né, eu já participei de produtos assim, que, poxa, a gente vai fazer um produto aqui que vai ser para um evento, que vai rolar ali, sei lá, daqui dois meses, e acabou o evento, acabou o produto, né, sei lá, eu vou fazer um produto para a Copa do Mundo, tem que ser top pra caramba, tá bom, mas acabou, acabou, então eu não vou fazer uma otimização de custo para longo prazo, não faz sentido, não vou ter uma outra Copa, né, um longuíssimo prazo, né, talvez 8 anos, 12 anos, 16 anos, então não dá para você fazer uma otimização de longo prazo para um caso como esse. Então, só quis trazer esse exemplo, né, para mostrar para você que existem, né, situações e situações, tem cenários que realmente é necessário pensar a curto prazo, beleza? Bom, para a gente fechar esse conteúdo, um ponto que é importante é você tentar evitar de misturar, tá, essas otimizações de custo, por exemplo, lá dentro de um projeto, né, uma parte do meu projeto é longo prazo, a outra é curta, a outra é médio, né, para um pedacinho eu contratei, né, várias coisas, para a outra eu vou construir com o estado da arte, com a outra eu vou construir rápido, né, vai ser complicado depois você ter uma coerência da solução tecnológica. Então, talvez para algumas coisas, por exemplo, ah, componentes arquiteturais, eu sempre vou otimizar a médio prazo, beleza, eu já sei que qualquer componente, fila, cache, log, é tudo como serviço otimizado para médio prazo, né, codificação, pô, para um produto aqui, ele inteirinho foi otimizado para curto prazo, para o outro, inteirinho, a médio ou a longo prazo, beleza, mas você misturar no mesmo produto, na mesma solução, né, ter essa quimera, né, de otimização de custos, ou não se pensar, né, que acaba gerando também, você vai ter dúvidas, muitas dúvidas, né, sempre vai se ter uma incerteza e a dificuldade, né, de se estabelecer ali quanto realmente custa a aplicação, né, qual que é o custo de manutenção dela, de evolução dela, e por aí vai. Legal, Arq, você curtiu esse conteúdo? Então, Arq, você que é tão top, não esquece aquele like, para dar uma força para o nosso canal, beleza? A gente fica por aqui, super abraço, até a próxima!